O que é a palavra de Deus? Deus aqui está nos dando um alerta para que nós passamos a parar de olhar o defeito dos outros, enquanto não observamos o nosso. Sabe, querido, este é um grande problema da humanidade. Quer ver um detalhe? Muitos, às vezes, ficam criticando a corrupção, falando, fulano de tal é corrupto, fulano de tal é corrupto. Mas não observa na corrupção que, às vezes, ele mesmo comete. Às vezes, vendendo um produto por um preço inadequado. Às vezes, ficando com um troco que não devia. Pequenas coisas, pequenos detalhes, que também são corrupção. Então, como posso criticar o outro quando estou praticando o mesmo erro? Eu e você precisamos, antes de tudo em nossa vida, examinarmos, observarmos os nossos erros, os nossos defeitos. Olharmos para o espelho, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra onde nós estamos errando. E semos humildes para mudar, para mudar a direção da nossa vida. Pare de olhar os erros e os defeitos dos outros. Passe a olhar a si mesmo. E assim, você será moldado e modificado pela palavra de Deus. Se tornará, dia após dia, uma pessoa melhor. Eu convido você, nesse momento, a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor deseja o melhor para nós. Nos ajude a cada dia a não ficarmos observando os defeitos dos outros. Mas confiarmos inteiramente em Ti. E sermos leais ao Senhor. E a cada dia, sermos moldados por Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo vídeo.